oi meus amigos olha só onde eu estou eu estou na e box é uma loja maravilhosa que fica aqui na rua 25 de março vale super a pena olha só a quantidade de coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui tem muitas coisinhas fofas sabe aquelas coisas fofas que a gente vê na internet aqui você vai encontrar comigo até o final desse vídeo iniciando com essas coisinhas fofas olha só a gente que gracinha isso aqui é uma lancheira olha só 30 reais essa lancheira abre aqui amor olha só amigos que lancheira diferente olha só que graça tudo separadinho tem uma qualidade super ótima e apenas 30 reais olha a quantidade de cores que você encontra aqui aqui tem outros modelinhos também olha só esse que graça gente 34 reais olha que coisinha mais fofa abre aí amor olha que lindo eu quero levar tudo olha como é bem dividido super qualidade gente isso aqui também é solto olha que maravilhoso estou apaixonada olha e é esse de ursinho coisinha mais linda gente e olha o preço disso 29 reais abre aí amor para eles verem gente muito fofo olha a quantidade de cores que você encontra aqui na loja olha isso aqui muito diferente né essa marmitinha muito perfeito é uma lancheirinha que dá para ir direto na mochilinha do seu filho vinte e oito reais olha só quanto que é amor pode espalhinho de sobremesa nove reais é isso não 12 é a quantidade de colheres diferentes essas colheres está saindo por 9 90 cada uma então é um monte de variedade de variedade olha essa aqui ó de gatinho super diferente olha só essa coisa mais linda gente é tudo muito diferente nessa loja olha só que gracinha aqui é 12 reais os palitinhos de sobremesa olha só essas garrafinhas de água de formato de biscoito 89 reais em máquina fotográfica tem picolé 59 90 65 reais a gente tem uma quantidade absurda de garrafinhas fofas aqui por valores muito bons olha só esse de ursinho 75 reais olha esse de patinho 55 reais olha que coisa mais linda 85 reais esses aqui ó essas aqui são lindas ela vem com esses adesivos aqui para você colar 55 reais olha só que coisa mais linda olha só que coisa mais linda e todas tem alça gente isso é muito legal 39 reais e só olha só essas canecas que diferente super lindas de porcelana essa daqui tá saindo por 56 reais e essa daqui do fundo tá saindo por 32 reais olha só coisa mais linda tem esses conjuntinhos também ó coisa mais linda 65 reais aqui tem um monte de colher diferente também olha só que graça tá saindo 990 qualquer uma dessas colheres olha só que coisa mais linda olha essas canequinhas que fofa isso aqui é para criança tá saindo 12 reais e ela é com plástico super resistente tem muitas cores ó muito lindo gente aqui você entra nessa loja você quer levar absolutamente tudo esses modelinhos aqui ó tá 14 reais esse aqui é um porta talher ou você também pode colocar pincel lápis cara isso aqui é maravilhoso olha só que diferente e olha o valorzinho 20 reais olha a quantidade de estojo diferente isso aqui você pode usar também para colocar sua maquiagem eu achei super fofo esse daqui por exemplo tá saindo 25 reais esses modelinhos aqui ó 25 reais olha só isso aqui que coisinha mais fofa vamos ver o preço desse ó 55 reais é de tecido esses modelinhos aqui também 55 reais ó são de zíper bem diferente é um tecido bem resistente olha só a quantidade coisa mais linda olha esses aqui que diferente ele tem uma capa dura quanto que é esse aqui 69 reais tem diversos modelos ó bem dura a capa vou abrir para vocês olha só que legal aí tem uma divisória é bem legal gente maravilhoso olha esse aqui de melancia graça 16 reais olha que fofo gente 16 reais qualquer um desses estojos de pelúcia aí tem um menorzinho olha só que fofo que graça esse aqui tá 11 reais olha que coisa mais linda gente olha a quantidade de necessaire que vocês encontram aqui essas são de pelúcias 11 reais 11 reais qualquer uma dessas e aqui já um materialzinho mais emborrachado acho que isso aqui pode molhar por 8 reais esses aqui também tá 11 materialzinho emborrachado também muito fofo olha só que diferente essas maletinhas de maquiagem vem até com espelho olha que graça muito fofo amei ela está saindo 69 pra ver aí 69 aí tem essas aqui ó maiores por 110 abre aí amor ó tem até uma divisória super legal de zíper material resistente linda também tem esses organizadores ó que coisa mais fofa 21 reais em vários modelos e um monte de mochilinha fofa 80 reais isso aqui é um material gente muito resistente sério olha essa aqui que fofinha 89 reais e tem essas maiores por 135 tem outras cores também ó essas aqui 130 tem muita opção olha só essas toalhinhas fofas que graça 15 reais gente qualquer uma dessas toalhas olha só essas que lindinha 15 reais também qualquer um desses modelos e é super macio viu olha que graça muito fofinho um monte de lancheirinha 45 reais olha só esse modelinho que lindo aí tem esse modelinho de 20 olha só a quantidade de lancheira que você encontra aqui olha só gente olha só essa saboneteira que diferente coisa mais linda 9 reais essa daqui ó 12 reais olha que graça e olha só a quantidade de chaveiros que você encontra o valor varia de 10 reais a 19 reais aqui tem para todos os gostos olha só que lindo olha só um monte de borrachinhas fofas todas essas borrachinhas 13 reais olha só que graça eu acho que a criançada fica maluca até com vontade de estudar com as borrachinhas fofas dessas olha só gente que coisinhas mais fofas aqui é caneta amor ou é lápis tudo caneta coisa mais linda 7 reais olha a quantidade olha só esses marca texto que diferente esse aqui é de picolézinho mordido 24 reais gente é muita coisa fofa olha isso aqui também é marca texto olha que gracinha tudo isso aqui é marca texto 25 reais 25 reais isso aqui ó kitzinho com olha que gracinha aqui é um mini grampeador tá quanto esse aqui? 15 15 reais muito gracinha olha o tanto que tem aqui gente é muita coisa legal que tem aqui nessa loja olha isso finalizando mais um vídeo aqui no canal espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like né pra ajudar o canal crescer e deixar nos comentários o que vocês querem ver por aqui até o próximo vídeo ade Mercado